Salve família, como você já viu no título do vídeo, vamos estourar o pneu do Ronetão, moleque. Mal compramos e já acabou a dó, e olha ali como é que tá o pneu, tá de atala também agora, vocês tanto pediram aí o Diretão, mano, e o bagulho tá berrando, tá gritando alto, viu? Olha aí pra você ver, bota fé que eu fui até agredido, mano, minha mulher, fui ligar a moto aqui dentro de casa, minha mulher me agrediu, bota fé, mano, agora se for sair de moto, tem que sair empurrando, mano, e ligar só na outra rua, senão corre sério o risco de ser agredido. E olha o pneu que chegou aí pra nós, ó. Michelin Pilot Road 2, mano, pneu aí, ó, indico, mano, porque já vi autos, mano, aí, ó, que empina de carenada, dá grau de naked, mano, e os caras usam o pneu, entendeu? Então, mano, vamos fazer um teste com ele aí, ó, e o primeiro link aqui na descrição vai estar o do pneu, aí se você tem outras motos também, ó, vou deixar o link da loja do vendedor, que ele tem peça pra 125, pra Rollins, mano, pra XT, tem de tudo, firmeza? É, o primeiro link vai estar o do pneu, e o segundo da loja, firmeza? Depois vocês acessam lá e dão uma conferida, e é o seguinte, ó, se não tá chegando notificação aí pra vocês dos vídeos, mano, é porque não tá deixando o like nos vídeos, firmeza? Então deixa seu like aqui, ó, se inscreva no canal e ativa o sino que é pra não perder nada. E é isso aí, ó, vamos lá estourar esse pneu e já ver como é que tá o berro da nave. Música Estamos aqui de carro indo no levar, o bagulho da bota ao deixo passando, que bicho? Ah, porra, moleque, o bagulho tá ferrando, dá ideia? Então, estamos indo aqui levar os negócios aí da moto, mano, o pneu e tudo aí pra borracharia, entendeu? Uma chave. E já montar outro pneu, né? Se liga. Fih, bagulho estilinga, você viu lá o tanto que arranca forte, véi? Mano, você vê na câmera, tipo, no capacete, você não tem noção, né, do tanto que a moto anda, né, véi? Mas você viu o tanto que ela some, véi? Ligeiro. É, 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 é. Se liga. Não vai passar não, né? Segura, moleque, logo, logo nós já tá montando os graus aí no direitão, fico, montando de giro, fazendo barulho, chateando geral. É, rapaziada, já tamo aqui na borracharia do Nego Robson, dá um salve aí, Nego Robson. E aí, mano Andrade? Camisele, tá aí, ó, se liga. Ah, vai, velho. Mil graus, moleque, vamos estourar aí o pneu do Ronaldão. Pneu, se liga, olha aí como é que tá o pneu. Ó. Direitão. Olha aí a borracharia Nego Robson com Serra do Lago. Pode crer, é isso aí, ó, já vamos aí, ó. Tamo aqui mais uma no T, já vai fazer as fotos. E vamos aí estourar esse pneu, ó, botar pra fazer fumaça. E aí, ó, botar pra fazer fumaça. E aí, ó, botar pra fazer fumaça. Ixi, pá. Eu gosto de borracha, mas agora a borracha tá bom. Caralho, uma borracha tá na minha orelha, mano. Eita, boa. Caralho, uma borracha. Caralho, uma borracha. Caralho, caralho, o bicho estourou mais do que não podia, mano. Mais do que não podia? É, é. Mais do que não podia aí. Olha aí. Pega a visão. Olha o tanto de arano, mano, velho. Se liga. Olha aí. Mano, e o trabalho deu pra tirar os aranos dessa roda, velho. Bagulho tudo embolado. Olha aí como é que tá de borracha aqui, velho. Se liga. Olha aí, ó. Isso aqui, ó. É que eu tirei dali, ó. Passando aqui, ó. Se liga. Olha aí, ó. Mano. Tô doido, mano. Como é que tira esse negócio agora, velho? Se souber aí, ó. Deixa aqui no comentário alguma dica aí. Como é que tira. Que eu vou tá dando uma olhada nos comentários. Já deixa seu like no vídeo. Firmeza? Ali o nego Robson tá colocando um novo. Olha o Pivete aqui lançando pneu na bike também. Dá ideia, Pivete? Cheio. Me deu cuidado, moleque, pra não arranhar. Dá ideia, Robson? Puxa, tem que ser, ué. Vai arranhar um negócio desse daqui? Jamais. Esse é, rapaziada. Agora nós já voltamos com o rolê. Colocar do pneu. Firmeza. Dá um rolê nela pra tirar a cera do pneu, né, velho? Olha aqui como é que ficou o chão. Pneu aí, rapaziada, montado. Se liga. Olha aí, mano. Pneuzão novo. Bonito, moleque. Só uma borracha aqui, ó. Que vai dar trabalho pra tirar. Se liga. Tá igual chiclete, mano. Olha aí. Se liga. E aí, se você quiser comprar um pneu igual, vai tá aqui, ó. Primeiro link na descrição, mano. Acessa lá. Pra 125, XT, tudo, mano. Vai tá no segundo link. Firmeza? Deixa o seu like no vídeo. Acompanha nas redes sociais. Principalmente no Instagram, mano. Vai tá passando aqui na tela, ó. É o Hugo.milgrau. Segue lá que as fotos chave vai tá lá, mano. Deixa o seu like no vídeo também. Pro YouTube tá sempre mandando notificação. Firmeza? Tamo junto. Salve, Pai Gerai. É nóis que voa. Até aí. E aí, se você quiser comprar um pneu igual, vai tá lá, mano. E aí, se você quiser comprar um pneu igual, vai tá lá. E aí, se você quiser comprar um pneu igual, vai tá lá.